O presidente da Assembleia da República nega ter criticado a iniciativa liberal e condena a divulgação da conversa informal. Augusto Santos Silva lamenta o caso, mas salienta que não foi autorizada a gravação sonora da conversa que envolveu Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Em causa estão declarações de Augusto Santos Silva, num vídeo que foi divulgado pelo Jornal Online Observador, em que diz que aquilo que a iniciativa liberal decidiu fazer não é nada, porque há sempre quem faça pior, depois de falar em falta de integridade política. Numa nota enviada à agência Lusa pelo gabinete de Augusto Santos Silva, salienta-se que não foi autorizada a gravação sonora dessa conversa, que envolveu, entre outros, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, a seguir à sessão de boas-vindas ao presidente do Brasil, Lula da Silva, na passada terça-feira. O que é o público? O que é? O que é? O que é? Após a divulgação do vídeo, o líder da iniciativa liberal afirmou estar a aguardar que o presidente da Assembleia da República se retrate do que considerou ser um inqualificável comportamento. Na nota do gabinete do ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é explicado que Augusto Santos Silva nunca se referiu ao protesto da iniciativa liberal como representando falta de integridade política, mas sim o que afirmou foi que o protesto não revelou falta de educação, mas falta de maturidade política. Na sua conta no Twitter, o presidente da iniciativa liberal disse que dará, na próxima quinta-feira, uma conferência de imprensa sobre o episódio ocorrido na Assembleia da República.